É, aqui é um problema recorrente, né? Essa área aqui é uma área baixa da cidade, né? O encontro de dois córregos, né? O Cesar e o Rio das Antas. E ontem choveu em torno de 50 milímetros em uma hora. Então, um voo muito grande que assolou toda a bacia, né? Então, o prejuízo foi muito grande. Essa região toda aqui foi inundada, levando carros, né? Então, é um problema bem estrutural aqui nessa região. Quando você fala que choveu 50 milímetros em uma hora, às vezes, nós, né? O cidadão comum não consegue entender o que é isso. Esses 50 milímetros, normalmente, é o esperado para chover em quanto tempo, por exemplo? É, você imagina que metade de um mês, mais ou menos, em dezembro, né? Choveu 150 milímetros. Um terço do que choveu, choveu em uma hora, né? Então, isso acarretou aqui um grande volume de água, uma grande energia, né? Para você ter uma ideia, essa região aqui, na década de 60, era um lago, né? Então, aqui foi tudo urbanizado, né? Tem um problema estrutural amultante, né? Que vem da nascente do Rio Antas e vem... A cidade vem crescendo naquela região, impermeabilizando o solo. E aqui, sempre na região, na chuva de verão, vai ter esse problema. Eduardo, para os próximos dias, inclusive para hoje, o que o Anapolino pode esperar? Há previsão de mais chuvas como essa? A gente sabe que até agora, março, né? Nós temos essas chuvas de verão, que são típicas de serem chuvas quando chegam bem fortes, normalmente depois de um intenso calor. E aí, será que deve ter mais temporal como esse hoje, por exemplo? Então, a gente espera chuva para hoje à tarde, que é Anápolis, e amanhã à tarde. Sexta-feira, diminui bastante o volume de chuvas, né? Pela previsão do CPTEC. Então, a cidade tem que ficar em alerta, principalmente onde você deixar seu carro, você tem que ficar em alerta. Crianças, né? Você vê essa região aqui, já não tem nem guarda-corpo mais da ponte, porque foi destruído, né? Então, você pode estar no lugar errado, na hora errada, né? Então, tem que ficar bem alerta, ficar alerta aos comunicados, à defesa civil.